Reconhecidamente ao maior grupo atacadice distribuidor do Brasil, responsável pela chegada de centenas e centenas de produtos a milhares de municípios brasileiros, nada mais justo que uma homenagem especial. E foi isto que aconteceu nesta semana em São Paulo, para uma empresa de Uberlândia. O Martins é o retrato da visão de futuro e determinação de um homem em provar que é possível vencer com o trabalho. Aproveitando as partes mais importantes do programa da Rede Bandeirantes, Gente que Faz, mostramos agora este grupo responsável também pelo crescimento de nossa cidade. A apresentação é de Sérgio Motanello. Chapadas, Cerrados, Planalto. Em Minas Gerais, o sertão ainda está em toda a parte. Para este homem, a vida nessas paisagens faz parte das lembranças de meninos. Naquela época, estou falando, há mais de 50 anos por aí, poucos situantes naquela época tinham relógio. E nós éramos daqueles que... O nosso horário de começar era antes do sol sair até escurecer. Esse era o nosso relógio. Enquanto tinha o dia claro, nós estávamos sempre trabalhando. Para Lair Martins, do nascimento, o trabalho começou ainda na infância, no sítio do pai. No manejo do gado, na lida diária, ele era um peão de verdade. Mas desde cedo, já vislumbrava para sua vida um horizonte maior do que a vista podia alcançar. Eu sentia que ali não era onde eu pretendia viver. A Lair Martins precisou deixar para trás o cenário da infância para seguir a sua verdadeira vocação. Foi tentar a vida como comerciante em Uberlândia. O sonho de juventude passou por um armazém familiar e se transformou na maior empresa de atacado e distribuição de produtos industrializados da América Latina. O grupo Martins cresceu a partir do interior de Minas Gerais e apesar de pouco conhecido, já está entre as 90 maiores empresas privadas do Brasil. O Martins compra produtos de 700 indústrias fornecedoras, a maioria delas do sul e sudeste do país. Eles são armazenados numa central em Uberlândia, o maior depósito desse tipo do continente e depois redistribuídos para 160 mil pequenos e médios varejistas em todo o país. No total, o Martins cobre uma área de 7 milhões de metros quadrados e atende 80% do território nacional. Para atender os clientes espalhados por quase 4 mil municípios, o Martins teve que investir pesado na logística de distribuição. Agilizando e racionalizando as entregas, foi possível reduzir os custos com o transporte, que atualmente representam apenas 2% do preço dos produtos. Hoje a informática é outro recurso decisivo. O telemarketing registra uma média de 8 mil pedidos de compra todos os dias. E para falar diretamente com seus clientes, o Martins mantém um time de 2.200 vendedores trabalhando em tempo integral. A indústria não tem condições de dar um atendimento direto aos clientes. Tem muitos clientes também que não têm condições de ir até os grandes centros, no balcão, fazer as compras. Então precisava que quem fizesse esse meio de campo, esse elo de ligação, aí que entra o atacado distribuidor, levando produtos e prestando serviço. Para levar os seus serviços para as mais distantes regiões de um país do tamanho do Brasil, Alair Martins não se apoiou apenas em tecnologia. Foi preciso descentralizar a administração da empresa para agilizar e regionalizar as decisões. Hoje a autonomia gerencial faz parte da política de profissionalização da empresa. As mudanças foram exigência de um mercado cada vez mais competitivo e agora Alair Martins começa a repartir as suas experiências com seus próprios clientes por meio de um serviço de atendimento especial. O nosso cliente, por se caracterizar como pequeno, médio, varejista, como foco maior, ele é muito carente de ter uma retaguarda onde esteja contendo ligado o que acontece no mundo, que traga as novidades. Ele faz muito pela intuição, pela força de vontade. A origem dele é um pouco da origem que foi o Martins 30 e tantos anos atrás. No começo dos anos 50, a grande escola de Alair Martins foi um armazém como esse. E os tios Geraldo e Ondina foram seus primeiros professores no comércio. Ele tinha 17 anos quando saiu do interior para ajudar os tios em Uberlândia. Ele tinha aquele desejo mesmo de superar dificuldades e realizar o ideal dele, que seria mais tarde, né, concretizar no comércio a atividade que ele estava em mente. Alair aprendia depressa e quando os tios precisaram se afastar para um tratamento de saúde, ele acabou assumindo sozinho as rédeas do negócio. Eu esforcei para mostrar que a minha vocação, naquele momento, estava sendo testada, né. E foi um ponto forte para convencer meu pai definitivamente que eu tinha vocação para o negócio. Em menos de dois anos, Alair Martins conseguiu convencer o pai, Jerônimo, a vender o sítio da família e a investir todas as economias na compra desse primeiro armazém em Uberlândia. A localização não poderia ser melhor, ao lado de um ponto do ônibus que fazia a linha entre a cidade e a região de origem da família Martins. O Jerônimo Martins tinha muito conhecimento com as pessoas de fazendas, principalmente de Martines, desse lugar. Então, os jeugineiros, os ônibus, né, na época eu falava jeugineiro. Eles paravam ali e faziam solto. Então, muita gente comprava lá, era um armazém muito cheio de gente. Para a época, na cidade, era um armazém acima da média de varejo. Dentro de curto prazo, se tornou um dos maiores varejos. Com isso, nós iniciamos o nosso pequeno atacado, depois de uns dois ou três anos. Alair começou a vender para os pequenos comerciantes o excedente das mercadorias que comprava em grandes quantidades com preços mais vantajosos. E mantendo nas vendas por atacado a mesma relação de proximidade que tinha com seus clientes do varejo. Em março de 57, eles iniciaram a fazer as entregas deles, por meio de... Essa bicicleta cargueira. Quer dizer, bicicleta cargueira, sim, é um bicicleta normal com a caixa na frente, né, e faziam as entregas, né. A cidade funcionou como um entreposto que levou a produção do sul e do sudeste para os estados do norte e nordeste. Mas, principalmente, para Mato Grosso e Goiás, onde estava sendo construída a Brasília. Alair Martins foi um dos primeiros atacadistas de Uberlândia a perceber as oportunidades de crescimento que estavam surgindo com o desenvolvimento da região centro-oeste. Ele percebeu que, com um sistema eficiente de vendas, seu negócio poderia crescer muito além das fronteiras de Minas. De 1964 para cá, realmente tornamos um atacado de fato. Porque terminamos com o varejo e começamos a contratar vendedores para todo o estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Brasília, Bahia, assim, fomos aumentando. Numa economia cada vez mais segmentada, coube ao comércio de atacado exercer também o papel de distribuidor da produção. Hoje, essa atividade responde por 15% do PIB do país e é responsável pela distribuição de 65% de tudo o que é fabricado pela indústria. Instalado longe dos grandes centros produtores e consumidores do país, Alair Martins percebeu que, para crescer a partir do interior, não poderia ficar esperando pela mercadoria nem pela freguesia atrás do balcão, como faziam os antigos atacadistas. Para buscar e distribuir os produtos por todo o Brasil, era preciso investir em transporte. Por isso, nos últimos 10 anos, a frota própria cresceu numa média de 100 caminhões por ano, somando hoje mais de mil desses veículos. A logística criada para manter todos esses caminhões rodando inclui uma oficina de manutenção que é a maior dos gêneros no país. Por aqui, passam todos os dias mais de 60 veículos. Para atender as indústrias que não possuem transporte próprio, o Martins criou há três anos uma outra empresa, a Marbo, que com 150 carretas, já responde por 10% do volume de carga do grupo. Juntos, esses caminhões percorrem todos os meses uma distância equivalente a 160 voltas ao redor da terra, muitas vezes por caminhos que mal podem ser chamados de estrada. Para segurar o funcionamento dessa frota e aproveitar ao máximo cada uma das viagens desses caminhões, o Martins foi buscar a ajuda da informática. Implantou programas como o Track, um software que traça a rota mais racional a partir da necessidade das entregas. É um avanço significativo para quem 30 anos atrás dependia de um único carro para trabalhar. No início dos anos 60, era a bordo de um sinca como esse, que a Laíra Martins viajava todos os meses para fazer compras no atacado e na indústria de São Paulo. A sinca, né? Eu recordo bastante, a primeira vez sozinho, a parte elétrica, desde quando pifava, às vezes ficava na estrada, mas sempre ficava com boa vontade. A Laíra era apenas mais um comerciante do Uberlândia que queria crescer. Mas essas viagens para o coração industrial do Brasil me deram uma vantagem em relação aos outros atacadistas que ficavam atrás do balcão. Elas mostraram que era possível romper fronteiras e abriram o caminho que levaria o Martins à conquista do mercado nacional. Nesta semana, o diretor-presidente do Martins foi a São Paulo receber em nome da empresa a homenagem especial da Loctite Corporation. Acompanhado dos diretores Juscelino Martins, Celso Martins, o prefeito Virgílio Galassi, secretário de indústria e comércio Paulo Sérgio Ferreira e mais os gerentes de divisão e de produtos do Martins, o senhor Olaíro Martins recebeu das mãos do presidente da Loctite Corporation, David Screamin, o troféu de maior cliente e consequentemente o maior vendedor mundial da escola Superbonder. A cerimônia foi realizada no Maxud Plaza, com a presença do representante do Ministério da Economia e também do presidente do conselho da Loctite, Ken Berterworth, mais os presidentes das empresas da América Latina. Durante entrevista coletiva à imprensa, Olaíro Martins disse que o prêmio é um incentivo e uma responsabilidade de continuar trabalhando melhor. O atacado e a distribuição serão cada vez mais instrumentos para aprimorar, disse, a qualidade de atendimento, o fornecimento, investindo o quanto precisar para aperfeiçoar o desenvolvimento de recursos humanos, informática e presteza. A pessoa, quando quer, não importa onde ele esteja, se ele entrou ou se na capital, ou se é no Brasil ou qualquer outro país. Quando quer e quando gosta, a gente faz as coisas sempre acontecem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.